Ai, tá evoluindo tudo muito rápido. Há seis meses atrás, a gente tava feliz quando a gente via PSP, quando a gente via God of War de PSP rodando na resolução original, 1X, sem travar. Travava de vez em quando, mas a gente falava, ah, mas só um pouquinho, rodou quase perfeito. Seis meses atrás, em questão de seis meses, a gente já tá rodando God of War na resolução 2X, duas vezes a resolução, sem travar nada. E já tamo vendo PS2 aqui na esquina, tipo, daqui a semanas, um mês, deve tá chegando o PS2. Ah, o que que o futuro nos aguarda, hein? Eu sempre digo que a gente vive na melhor época pra ser um retro gamer. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Emine, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Cês tão ligados que é que eu gosto muito de falar sobre a nova geração de consoles portáteis. Essa geração foi definida aqui no canal, que são os consoles que rodam de Gamecube pra cima, ou pelo menos prometem rodar. O mais baratinho deles é o Retroid Pocket 2+, o médio deles é o X18S, que é o único lançado que muita gente já tem agora em mãos. Depois tá vindo o Odin e vários outros prometidos aí, que devem ser lançados muito em breve. Mas não é só os consoles, o hardware que tá sendo atualizado. A gente tá recebendo aí novos emuladores. E um emulador que com certeza você já ouviu falar, ou se você tá descobrindo agora, pode sorrir, pode abrir um sorrisão, é o Aether SX2. Basicamente ele vai ser uma versão oficial de PCSX2, que é o melhor emulador de Playstation 2, talvez o único, oficialmente no Android. E por que eu digo oficialmente? Porque hoje a gente vai ver uma publicação no site do PCSX2, escrita pelos desenvolvedores do PCSX2, endorsando, é, apoiando o Aether SX2. Esse novo emulador que vai ser grátis, não vai pegar os seus dados, não vai pedir acesso ao telefone, contato, essas coisas que o concorrente deles, concorrente, né, faz. E aparentemente vai ser muito melhor do que o concorrente, porque todo o progresso que o PCSX2 tiver, com a grande comunidade de suporte que eles já têm, provavelmente eles vão conseguir trazer isso aqui pra dentro também. Olha só, logo aqui no segundo parágrafo ele fala que, no início eles estavam um pouco esquépticos, que isso podia ser verdade, um emulador de Android baseado ali no código deles. Então eles decidiram se aproximar com cuidado. Até porque também da última vez, o Damon, vocês já devem saber, teve toda uma briga, eles foram todos hostis, mas eles falaram que o desenvolvedor do Aether SX2 foi super recíproco, ele respondeu, foi muito legal. A galera do PCSX2 testou e eles estão aprovando, estão falando que realmente é muito bom, é muito melhor. Eles estão licenciando tudo direitinho. Aqui no final tem uma mensagem bem importante, que é, pra sua própria segurança, não baixe nenhum APK aí pela internet. Tem muitos fakes deles por aí. Fica de olho, fica com o olho aberto. Eu sei que sempre que tá lançando algum emulador novo, muita gente às vezes quer comprar, quer ir na hora e pegar uma cópia. Eu também fico nessa ansiedade, mas espera. Eles estão falando aqui que vai sair oficialmente na Play Store. Vai ser grátis, não vai ter publicidade, não vai pegar os seus dados de maneira nenhuma. A galera tá muito animada, a comunidade tá muito animada. Finalmente é algo que é... Porque é a comunidade que faz essas coisas florescerem. Sempre falo isso aqui. Assim que sair eu quero fazer o vídeo aqui, ou se eu não fizer vídeo, porque talvez eu vou viajar no dia 17, 18 de dezembro. E aí eu não vou conseguir fazer vídeo de notícias. Vai ter vídeo todo dia. Eu tô deixando gravado pra ter... Pra não... Mesmo enquanto eu tô viajando eu não parar de ter vídeo. Mas vídeo de notícia talvez não tenha. Então eu vou postar na minha aba comunidade. Se você não sabe o que é a aba comunidade, aqui dentro do canal, ali tem um monte de abas, e uma delas é a aba comunidade. Tem ali também a aba sobre. Dentro da aba sobre tem a caixa postal, e tem o Discord aqui do canal. Então de repente vocês querem dar uma olhada lá no Discord, e trocar uma ideia com os milhares de retro gamers que tem lá dentro. O link pra essa página aqui do PCSX2, eu vou deixar aqui na descrição. Então se você quiser ler aqui o post inteiro que o PCSX2 fez sobre o AetherSX2, eu recomendo que você venha aqui na descrição, clique ali, dê uma olhida. E a segunda coisa que eu quero mostrar aqui é o GitHub oficial do AetherSX2. Pelo menos parece ser o GitHub. A gente não tem certeza absoluta que é. A gente gostaria que fosse. Mas eu acho que se a gente der uma olhadinha aqui parece ser legítimo. Eles não tentam te falar pra baixar nada. Eles só tem aqui um index que fala o que é o projeto, e respondem algumas perguntas. E tá muito bem escrito. Tá muito legal. Eles falam quais são os requerimentos, o que você precisa, que expectativas você deve ter. Eles já abaixam sua expectativa bem na hora. Ele fala, olha, é ruim, não roda perfeito, não cria expectativas. Mas quando a gente vê vídeos de testes, tá incrível. Ele vai pedir os Bios. Eu vou ensinar aqui no meu canal a extrair os Bios oficialmente de um Playstation 2 desbloqueado. É muito fácil. Só precisa comprar um memory card no AliExpress. E acabou. Basicamente é isso. Um pendrive. É, mas pode ser qualquer pendrive 2.0. Como melhorar a performance. Ele dá aqui várias dicas. Esse link do GitHub dele, eu vou colocar aqui na descrição também. Então, de repente, quem quiser dar uma olhadinha, vem aqui na descrição, dá uma olhada. Essas são as novidades mais atuais sobre o AetherSX2, o próximo emulador de Playstation 2, que a comunidade inteira tá maluca pra testar. Eu também tô doido. Eu já mandei e-mail pros desenvolvedores. E eles visualizaram o e-mail, mas não me responderam. Infelizmente. Ai, tá evoluindo tudo muito rápido. Há seis meses atrás, a gente tava feliz quando a gente via PSP, quando a gente via God of War de PSP rodando na resolução original 1X, sem travar. Travava de vez em quando, mas a gente falava, ah, mas só um pouquinho. Rodou, rodou quase perfeito. Seis meses atrás. Em questão de seis meses, a gente já tá rodando God of War na resolução 2X, duas vezes a resolução, sem travar nada. E já tamo vendo PS2 aqui na esquina. Tipo, daqui a uma semana, um mês, deve estar chegando o PS2. Ah, o que o futuro nos aguarda, hein? Eu sempre digo que a gente vive na melhor época pra ser um retro gamer. Galera, me diz aqui no comentário o que vocês acham. E se você curte aqui nos vídeos, lembra de se inscrever, compartilhar em grupos retro gamer. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que participam aqui do canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emini, como sempre. Eu volto no instante. E aí E aí E aí E aí Obrigado.